É, não. Não é certo. Passa na boca dele, dá um beijinho no meu escopo. É, não, passa na boca, não vem do teu pescoço, vai. Não, não, não. Passa na boca agora. Deixa a marguinha. Não! Deixa a marquinha no cangote. Vai lá, mano! A cara do... Tu consegue? A cara que ele faz. Tô fazendo um biquinho pra você passar ele. Ih, quebrou! Nossa, não sabe nem passar um batom. Vai ter que passar vermelho. Eu não sei passar batom. Esse é 24 horas na questão. Puta que lá. Vou trabalhar assim amanhã? Pera aí. Agora você beija o cangote dele. Nega maluca? Esse batom. É, ele já tinha um beijinho pequeno. Olha a roupa aqui. Olha o que ele fez, meu! Que dó! Tô comendo, Beto, o batom. Agora é a Dayane. Agora você dá um beijinho, né? Vai, vai, vai! Vai! Olha ali! Olha a roupa aqui! E a Dayane! E a Dayane! E a Dayane! Nossa senhora! Deixou? Cadê a roupa? Eu não vou nem olhar, não dá papel! Você é boazinha! Quer mais um? Olha lá! É boazinha! Pera aí! Só? Só! Mais! O batom é cremoso! Que tilante! Dá um beijo na barriga dela! Dá um beijo na rabiga! Vai marcar um boquinha dela também! Aqui, ó! Acho que vou deixar que for você! Ah! Boquinha! A marquinha do nariz! É! É!